E parece que o Nintendo Switch 2 pode ter mais em comum com o Nintendo Wii do que a gente imagina. Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Galera, isso aqui tem hoje pra vocês. Hoje eu trago mais vídeos sobre o Switch 2 e hoje eu vou trazer uma informação que, apesar de parecer pequena, é muito importante. Deixa aí seu like, seu gostei e seu joinha. Vamos aqui pro site Nintenderos. Então nós temos aqui, ó, o sucessor do Switch teria novidades interessantes relacionadas a controles e sensores de movimento, né? Então nós temos aqui a informação, né, que controles de movimento poderiam chegar ao Nintendo Switch, de acordo com informações compartilhadas no podcast Bonus Level durante a Gamescom. Em teoria, e segundo essa fonte, um fabricante de acessórios revelou que a Nintendo está exigindo que coloquem controles de movimento em todos os controles do Nintendo Switch 2. Repito, em todos os controles do Nintendo Switch 2. Aí o pessoal da matéria aqui fala o seguinte, né? Por que isso aqui é interessante? Embora nós estejamos falando de uma tecnologia de ponta, de última geração, terá um anúncio desse estilo, nos dar uma ideia mais aproximada de como serão os controles do Switch 2 e da tecnologia que será implementada, né? Agora, eu vou botar aqui. Isso aqui foi o que eles deram de informação, tá? Se fosse pra ler só isso aqui, eu não teria feito esse vídeo. Mas eu quero propor algumas coisas pra vocês, tá? Vamos lá. Esse aqui, pra quem não conhece, acho que todo mundo que tá no meu canal conhece, isso aqui é um Joy-Con, tá? Isso aqui é um controle de Nintendo Switch. Tem dois por console, né? E você pode conectar mais. Ele tem sensor de movimento, tá? Então ele sabe quando você faz um movimento, quando você balança e etc. Mas a precisão dele é bem ruim, tá? Eu vou dizer por mim. A precisão de movimento desse controle do Nintendo Switch 1, eu acho bem porcaria, tá? Bem porcaria mesmo. Além disso, ele não tem uma boa função que os outros tinham, né? Que é a função mais adequada pra apontar pra tela, né? Então, isso aqui é um baita de um quebra galho. Quer ver uma coisa que eles podem estar trabalhando? Vocês conhecem esse carinha aqui? Esse aqui é um controle de Nintendo Wii, tá? Também serviu pro Wii U. Esse aqui se chama Wii Remote. Pra você que só conhece o Switch e não sabe, tá? Esse aqui era o controle do Nintendo Wii. Ele tinha um conector do lado, né? Que dava uma alavanquinha, um analógico pra ele. Mas basicamente esse era o controle. Então você podia usar tanto ele assim, quanto de lado, né? Tem as flechinhas aqui. Tinha um botão atrás. Só que a grande revolução do Nintendo Wii foi sensor de movimento. E isso aqui era muito bom. Inicialmente, né, galera? A gente tinha esse modelo padrão. Então, jogos como o eSports. O joguinho do tênis, sabe, galera? O joguinho do boliche, do boxe. Usava esse aqui. Além disso, ele tinha jogos que utilizavam essa partezinha aqui. Que é um sensor que você consegue apontar pra tela, tá? Então, tipo, se você usasse ele como se fosse um mouse. Como se você estivesse tocando na tela, né? Você mexe e a coisinha na tela mexe junto. E você pode clicar com precisão. E aí tinha vários jogos que usavam isso, né? Principalmente aqueles jogos de tiro, sabe? Que você encontra tipo em fliperama, sabe? Que tem as arminhas e você vai dando tiro nos inimigos. Conforme vai aparecendo, você vai mirando. Então tinha isso. Tanto que a melhor versão de Resident Evil 4 já lançada foi a do Wii. Falo mesmo, tá? E aí, esse negócio aqui era preciso até. Só que aí depois, na época do Zelda Scarlet Sword, galera. E do segundo Wii Sports, né? Que é o Wii Sports Resort. Eles lançaram um novo controle, tá? Então eles lançaram um negócio que conectava aqui embaixo. Ele fazia o controle crescer. E os novos controles já tinham dentro dele essa tecnologia. Eles melhoraram a precisão, tá? Então, por exemplo, no Zelda Scarlet Sword, galera. Conforme você movimenta esse controle, o Link movimenta a espada dele, tá? Então se você fizer um quart assim, ele faz assim. Se você fizer na diagonal, ele faz na diagonal. Se você fizer aqui, ele faz assim. E isso aqui era muito utilizado no jogo, tá? Tiveram outros jogos da Nintendo que utilizaram esse recurso. E a gente viu que quando o Scarlet Sword, né? Saiu pro Nintendo Switch, eles tiveram que adaptar pra cá. E assim... Tem duas opções pra você, tá? Ou você utiliza ele preso no videogame, só com o analógico. Aí pra você mexer a espada, você usa um analógico, né? Você usa essa alavanquinha aqui. Pra dizer a direção que o corte vai dar. Ou você tinha a opção de usar o movimento. Só que pra mim, isso aqui é muito impreciso, tá? Isso aqui não tem... É impressionante falar isso. Esse negócio aqui tem mais de 15 anos. E ele era mais preciso que o controle do Switch, tá? Então, o que eu acredito... Eu, Guilherme Oz, acho que pode acontecer. Eles vão fazer um controle um pouco maior. E com um sensor de movimento melhor. Que vai se aproximar do que nós tínhamos no Nintendo Wii. E aí sim, isso abre espaço. Tanto para o relançamento de jogos de Wii, né? Remake de jogos de Wii, que precisava de movimento. Quanto adicionar a plataforma Nintendo Wii em algum momento no Nintendo Switch Online Plus. Sei lá. Nintendo Switch Online Premium ou Deluxe. Porque eu acho que isso faria muito sentido, cara. Porque essa foi uma coisa que a Nintendo acabou ignorando em alguns aspectos. Tem jogos que usam movimento, tá? Tem jogos de ritmo. Tem Samba de Amigo. Tem o próprio Switch Sports, né? Mas eu acho que eles poderiam colocar uma tecnologia melhor. Então, se a Nintendo fizer uma fusão nesses dois controles, a gente pode ter o renascimento dos jogos para o movimento. E a galera que não pegou essa vibe na época do Nintendo Wii. Porque o Nintendo Wii já é um console velho, se comparar com a atualidade, né? É um console que saiu lá por 2006. No Japão, pelo menos, né? Temos quase 10 anos aí, né? Fora do mercado. E aí, basicamente, 10 anos nada. 20 anos. Meu Deus do céu. Tô ficando louco aqui. 20 anos. Fora do mercado. 18 anos para ser preciso, né? Então, se eles botarem isso, cara, isso vai ser muito maneiro. E eu gostaria de saber de você. Você que tá me assistindo. Você gostaria que isso aqui que a gente comentou fosse verdade? Que essa fonte nos falou fosse verdade? Que o controle do Switch 2, ele tivesse melhores movimentos? Tipo, não que obrigasse você a jogar todo jogo com movimento. Não é isso. Mas você ter opção. Quem quiser usar botão e alavanca, usar batom, botão e alavanca. Quem quiser usar movimentos no movimento. Você gostaria? Eu acho que atrairia um bom público e venderia um pouquinho a mais, né? Inclusive, talvez adicionar um jogo por sensor de movimento junto com o Switch. O Switch 2 lança com o jogo junto, instalado nele, né? Então, deixei suas opiniões. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!